Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já começamos o nosso vídeo de hoje que é sobre alisamento com esse cabelo aí já lavado, livre de resíduos de outros produtos. O cabelo de hoje passou por alisamento à base de tioglicolato de amônia há uns 3, 4 meses atrás. Porém, essa cliente quer voltar a usar progressiva de ácido porque percebeu que no dia a dia dela ela concluiu que fica muito mais fácil de cuidar dos fios com a progressiva do que com o alisamento de tioglicolato. E vendo que o cabelo estava saudável e resistente, lá vou eu aplicar a Lise Evolution que é a progressiva que eu sempre uso e sempre mostro os resultados aqui para você. Se você também quer fazer esse tipo de transição de alisamento de um para o outro e está em dúvida vem assistir esse vídeo comigo. Bom, vez ou outra aparecem aqui clientes que usavam alisamentos com base alcalina querendo migrar para um Botox ou para uma progressiva base de ácido. Isso é bem comum de acontecer, tá? Porém, devemos sempre lembrar que levar em consideração que um cabelo processado com alisamento alcalino geralmente tem uma certa aspereza maior e precisa de manutenções que sejam constantes com certos ingredientes nos produtos para se manter aí maleável e saudável, tá? Porém, a realidade das clientes nem sempre é essa. Elas não conseguem aí manter um cuidado constante. Muitas vezes elas não sabem o que usar e nem como usar. E acham que fazer assim uma progressiva em cima desse alisamento alcalino deixando o cabelo bem liso já vai resolver tudo. Te digo que não vai não. Às vezes pode até piorar a situação levando a uma quebra futura por contração da fibra por excesso de químicas que sejam contrárias nesse mesmo fio. Lembrando que o pH das duas químicas são extremamente opostos e diferentes, tá? Então, aconselho sempre começar com uma boa avaliação desse cabelo, cronograma e um alisamento mais brando, tá? Vamos aí pensar num alinhamento, né? Que não seja assim aquele alisamento escorrido. É preciso entender que o alisamento alcalino fez mudanças nesse fio de cabelo que estão ali até esse cabelo ser cortado. Isso não vai voltar a ser como era antes, tá? Onde esse cabelo foi alisado, não volta. Mesmo que a aparência dele demonstre que o cabelo não parece estar tão liso quanto no dia que fez o alisamento alcalino. A mudança de estrutura capilar foi feita e não regressa, tá? Mesmo que passe muito tempo. Essa parte do vídeo que vocês estão vendo aí, o cabelo já passou pelo tempo de pausa do produto, tá? Com o alisante. Já foi enxaguado, já escovamos e agora estamos no processo de pranchar esse cabelo pra fixar a forma lisa, né? Isso aí a gente já tá cansado de ver por aqui porque a gente já viu 500 mil passo a passo que eu deixei aqui no canal pra vocês. Porém, deixa eu falar um pouco dessa nuca em especial que está muito áspera e parece até que quebrou um pouco depois do alisamento alcalino. É uma área do cabelo que fica exposta aí ao suor e pelo que a cliente me falou esse cabelo só é lavado uma vez por semana ou seja, só recebe um certo tipo de tratamento uma vez por semana se a gente for levar em consideração 4 a 5 vezes no mês apenas. e ela ainda anda de moto com o cabelo solto o que geralmente faz ela chegar até aqui com ele muito, muito embolado. Então assim, causa quebra mecânica não tem um tratamento ou seja, essa parte aí que já não tem muita oleosidade natural o cabelo dela nessa parte da nuca é mais ressecado não tem uma oleosidade natural e forneça também os nutrientes ele não recebe também nenhum tipo de proteção e nem reposição de nenhum ingrediente de forma eficaz por conta do tipo de tratamento que ela não faz então fica complicado né gente manter um alisamento saudável dessa forma e pessoal, em hipótese alguma eu estou dizendo aqui que alisamentos alcalinos são ruins quando são bem executados e no pós-alisamento tem uma manutenção bem feita eles dão resultados incríveis inclusive, esse tipo de quebra pode acontecer nos alisamentos à base de ácido também ou seja, pode dar BO tanto no alcalino quanto no ácido basta a pessoa não ter aí uma orientação pós-alisamento não saber como cuidar né como fazer uma manutenção ou simplesmente ela ter o direcionamento do profissional e não cuidar ao meu ver a manutenção é tão importante quanto a forma com que o alisamento é feito os dois são de extrema importância para se ter bons resultados não adianta você ir lá fazer um alisamento incrível seja ele alcalino ou ácido e depois largar pra lá lavar de qualquer forma não tratar lavar poucas vezes ou lavar demais e não secar esse cabelo ou seja a manutenção correta tem que ser bem orientada e tem que ser bem feita tá bom pessoal se vocês quiserem eu falo mais sobre uma boa manutenção pós-química ácida nos próximos vídeos a gente pode fazer aí uma sequência de vídeos explicando mais ou menos o que que pode ser feito tem muita coisa bacana pra gente fazer tá desenvolver aí emoliência manter a proteção desse cabelo que agora tem no histórico dele duas químicas bem diferentes porque a antiga não saiu não tá gente ela permanece aí por baixo então hoje fica assim com brilho incrível mas pra se garantir que esse cabelo não vai ter uma quebra mecânica pós-alisamento né com essa cliente aí cuidando em casa a gente tem que garantir que o procedimento que foi feito hoje foi bem feito bem manipulado e isso muitas vezes não quer dizer que ah mas eu entreguei um liso perfeito no dia tá mas às vezes o liso extremo e perfeito que você fez pode ter custado a saúde integral do fio às vezes você colocou uma temperatura alta demais excesso de produto demais na hora de pranchar e ele vai começar a quebrar a longo prazo por enrijecimento eu já falei isso aqui muitas vezes em diversos vídeos então seja sempre cauteloso e criterioso no processo durante o processo e pessoal esse mesmo cabelo que tá passando aí na tela pra vocês vai fazer um cronograma aqui comigo daqui a alguns dias depois que ela fez aí o adesamento pode deixar que eu gravo tudinho pra vocês acompanharem tá de perto e prometo trazer dicas de produtos acessíveis pra vocês fazerem aí o cronograma de vocês também mas só pra adiantar o que esse cabelo precisa ao meu ver no mínimo aí ser lavado de 3 a 4 vezes por semana tá que é um cabelo que vai ficar assim bem lisinho mas precisa de certos pontos aí pra manter tanto a limpeza quanto o tratamento em dia então precisa ser lavado de 3 a 4 vezes por semana sim tá pra fazer uma boa higienização e tratamento toda vez que for lavado a gente refaz um tratamento pra que isso fique bem fixo no cabelo é um cabelo que tem falta de emoliência naturalmente e com a química isso pode aumentar né ele tem uma falta de emoliência aí principalmente do meio pras pontas então precisa tanto de produtos que devolvam essa emoliência que são máscaras ricas em óleos e produtos hidratantes humectantes né como precisam também de um silicone gente silicone é vida sim tá pode ser aquele silicone mais leve purinho que não tenha óleo na composição que seja só silicone que aí a gente já sabe que o cabelo fica bem soltinho e muito mais protegido então pessoal o vídeo de hoje foi esse eu espero muito que vocês tenham gostado do conteúdo fiquem de olho que já já temos mais tá tchau 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 tchau